E aí E aí eu comprei e aí e lá e mesmo aí tá frio O que é que vai dar? Ai... O que é que vai dar? O que é que é que é que é? mostra aí sim foi tranqüilo sair alguma coisa é muito frio o nadinho sapinho é bom o trabalho dele é isso aí galera é bom a cachorrada e ver se eu ia Vamos lá. Olha as traíras, tá tudo intocada mesmo, hein, galera. Mas gostei da caritilhazinha, primeiro arremesso, foi bem... Cabeleira normal, não deu cabeleira nenhum, por enquanto. Olha essa. Olha a remessa, essa falta traíra, hein. É isso aí, ó. Show de bola. Tá meio afundando isso aqui. Tá meio afundando isso aqui. Tira, olha o excesso da água. Ai, me senti aqui, né. Tá meio afundando isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. A isquinha é muito boa, ela vem a aranda. Olha a galera, muito boa isso aqui. Mas está muito frio. O peixe está escondido. O peixe está escondido. Vamos lá. O peixe está escondido.